Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O jornalista Diogo Mainardi, do site O Antagonista e revista Cruzoé, defende a destituição do presidente Jair Bolsonaro. Ele já vem defendendo há algum tempo. No seu entendimento, a saída é dar posse ao vice Hamilton Mourão e, com isso, resgatar a credibilidade internacional do Brasil e também aqui dentro, por conta dos problemas causados pela pandemia. Na prática, a credibilidade do país está comprometida de fato desde os governos do PT e que Bolsonaro tem cometido alguns erros pontuais, não se pode negar, mas não seria o caso de defender uma ruptura institucional, uma medida de força, mesmo ancorada na lei. O resultado disso seria muito mais danoso ao sistema e não traria nenhum resultado de curto e médio prazo, a não ser, claro, o agravamento da situação que, ora, vivenciamos. Legenda Adriana Zanotto